Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jardim! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Chega de assistir televisão Já tá ficando tarde, eu tô começando a ficar com sono E amanhã eu tenho que acordar bem cedinho pra poder gravar os vídeos pro canal Ai, tá bom, chega de assistir televisão Já desliguei aqui no controle remoto Agora eu vou ir lá pra minha cama Deixa eu guardar aqui o controle que eu não quero mais ver Ô, Rafaelinha, eu já vou ir lá pra cima pra dormir Boa noite pra você e até amanhã, tá bom? Então, um beijo e boa noite, Rafaelinha Tchau, tchau, viu? Que isso? Que isso? Você tá escutando, Rafaelinha? Parece que tem alguém tocando a campainha Parece que tem alguém na porta Já vai, já vai Tô indo, pera Oi, Flash Oi, Flash Boa noite pra você também, né? Muito boa noite O que que houve? Por que você me faz essa visita aqui? Essa hora da noite? O que? Você tá precisando de ajuda? Como assim, Flash? O que que aconteceu? Os seus filhos? O bebê Flash e a menina Flash O que que aconteceu com eles? Eles não voltaram para casa? Caramba, mas como assim? O que houve? Por que que eles não voltaram? O que? Não, não acredito, Flash Eles ficaram com uma babá E eles não voltaram para casa? Ai, caramba, mas... Quem é essa babá? A vampira? Mas a vampira é tranquila Será que eles se perderam no meio do caminho? Ai, caramba, Flash Caramba, tá, tá E como você quer que eu te ajude? De algum jeito? Tentar ligar pra ela? Tá, você não tem o número dela? Tá, tá Pode entrar, Flash Entra aqui, entra aqui Olha, eu tenho o número dela E eu tento ligar pra ela ali do meu celular Pera, pera Vem aqui, Flash Vem aqui, ó Tá aqui dentro da minha mochila Deixa eu pegar aqui o meu celular Pera aí, pera aí Pode vir aqui em cima, Flash Eu vou pegar e tentar ligar pra ela agora Ai, caramba, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, número da vampira Tá chamando, Flash Tá chamando Vamos tentar falar com ela agora Ai, ai, tá chamando Vamos ver, vamos ver Nada, nada Parou Ela não atendeu, Flash Ai, caramba Será que ela não está em casa? Ou será que ela saiu com eles? Ai, caraca E o que você sugere, Flash? A gente ir lá na casa dela? Pode ser, mas Flash, olha Tá bem de noite Não é um pouco perigoso? Não, não tem problema? Ah, então se você acha que é assim, Flash Então tá bom, vamos lá Só que é melhor a gente ir equipado Como você é um super-herói Você já tem poderes, não é mesmo? Então você já tá bem equipado Mas eu não sou um super-herói É melhor eu me equipar Então, olha Eu vou pegar a minha mochila Porque na minha mochila eu tenho Um machado, uma picareta, uma espada E estou protegido contra qualquer coisa Que acontecer, não é mesmo? Já estou aqui com a minha mochila Bem equipado Só que antes de ir pra lá Eu tenho que avisar a Rafaelinha Que nós iremos pra lá Então, vamos, Flash, vem Vamos ali na cozinha Que a Rafaelinha tá ali na cozinha Iremos avisar ela Ô, Rafaelinha, Rafaelinha Quem tava ali na porta agora Era o Flash Flash, vem aqui na cozinha Tô aqui com a Rafaelinha Olha ele aqui E, ô, Rafaelinha O Flash me disse Que o bebê Flash Que a menina Flash Eles não voltaram pra casa E, aonde eles estavam Eles ficaram lá Na casa da vampira Porque ela era A babá deles hoje Não foi isso, Flash? Isso foi isso mesmo E aí o Flash me pediu ajuda Pra poder Ir lá na casa da vampira Investigar o que aconteceu Tá bom? E eu vou lá com ele Tá bom, Rafaelinha? Tá, pode deixar Eu vou tomar muito cuidado Eu tô levando aqui minha mochila Qualquer coisa você pode ligar No meu celular Tô levando espada Tô levando tudo, tá bom? Então, qualquer coisa Me avisa, Rafaelinha E se a vampira ligar aqui Ou se você ficar sabendo De alguma coisa Pode ligar ou pro Flash Ou pra mim, tá bom? Então, Rafaelinha Eu vou lá Um beijo pra você E me deseje sorte, Rafaelinha Vamos, Flash Vamos logo Porque, caraca Isso é algo De vida ou morte, né? Não podemos Esperar muito tempo Então vamos, Flash Vamos lá pra casa da vampira Porque, caraca Eu tô com um pouco de medo O que será que aconteceu Com o BB Flash E com a menina Flash Pessoal Temos que ir rápido, Flash Temos que ser O mais rápidos possíveis Porque eles podem Estar em apuros Podem ter sido raptados Pelos bandidos Porque sempre à noite Essa cidade tem muitos E muitos bandidos Ô, sorveteiro Você viu o BB Flash A menina Flash por aqui? Não? Tá bom Olha, Flash Eles já O sorveteiro já disse Que não viu As meninas aqui Provavelmente não devem ter visto, né? Porque fica tudo muito perto aqui Então elas também Não devem ter visto Ai, caramba Vamos rápido, vamos rápido Eu tô tentando correr O máximo que eu posso, Flash Mas você é bem mais rápido que eu Eu não consigo ser tão rápido Assim como você Ai, caramba Nossa, o Flash é muito veloz Visual, olha como o Flash é veloz Caraca Ele é muito rápido mesmo Ele me alcança Em uma fração de segundos Mas, Flash A gente já tá chegando Estamos bem perto Da casa da vampira Olha Ali é a torre dos jovens titãs Tá vendo lá em cima? É porque não carregou tudo Vamos chegar um pouco mais perto E eu vou mostrar pra você Que ali é a torre dos jovens titãs Olha Tá vendo? É lá Talvez eles tenham ido lá, né? Você Ele gosta dos jovens titãs? Sim Ai, caramba Então se a gente não conseguir encontrar ele Vamos dar uma olhada lá Na torre dos jovens titãs, Flash Porque eles podem estar lá Querendo ou não Ai, Flash Já chegamos aqui na casa da vampira É bem aqui Tá, tá Vamos bater na porta E tocar a campainha, Flash Tá, vamos lá e... Vampira Ah, sou eu, Rafael Atende aqui a porta Vampira Ah, sou eu, Rafael Tô aqui embaixo Ai, caramba Nada dela atender Flash, pera Deixa eu dar uma olhada aqui na janela Ai, nada por aqui Eu vou tentar ligar pra ela de novo Flash Deixa eu pegar aqui o meu telefone E vou tentar ligar pra ela Pera, deixa eu discar aqui o número dela Tá chamando Tá chamando de novo, Flash Tá chamando Tá chamando E... Nada, nada dela atender Ai, Flash Eu tô começando a ficar preocupado Nada dela atender Acho que a gente vai ter que entrar pelos fundos Tá, vem, Flash Eu vou te ensinar a técnica pra poder entrar pelos fundos Só temos que ter cuidado com o cachorro dela Olha, esse aqui é o cachorrinho dela Flash E... Ele... Não morde, não Ele tá tranquilo Isso Vem, Flash Olha, vamos dar uma olhada se ela tá aqui na cozinha É... Nada dela aqui na cozinha Talvez ela já esteja até dormindo, Flash Então, pera Pra entrar aqui pela porta dos fundos da casa da vampira É só fazer assim, ó Um, dois, três, quatro Hoje eu comi feijão no prato Boa, boa Consegui, Flash Vem, pode entrar Pode entrar, Flash Aqui é a casa da vampira Tá, fecha a porta E olha, temos que olhar nos cômodos Aqui é o quarto do caixão Mas ela já não está aqui Na cozinha a gente olhou Ela também não tá aqui Então vamos fazer o seguinte Flash Fica aqui embaixo na porta É... Olhando pra ver se você vê ela em algum lugar Que eu vou lá em cima Dando uma olhada nos quartos Pra ver se ela já tá dormindo, tá bom? Qualquer coisa você me avisa, hein? Me avisa Lá vou eu Flash Vou lá em cima Vou olhar no quarto dela No sota Em todos os locais Aqui nada Beleza Deixa eu ver aqui no quarto da vampira Que estranho, pessoal Olha Ela não tá aqui dormindo Agora eu não entendi nada Onde será que ela está? Ai, caramba Tô começando a ficar cada vez mais preocupado Ai, aqui no sota Também nada Ai, não acredito, pessoal Olha Ela também não tá aqui no sota Flash Ela não tá aqui Ela não tá em casa, Flash Ah, não acredito Ela não tá em casa, pessoal Vem, Flash Ela não tá em casa Vamos tentar ligar pra ela de novo ali Vem, Flash Vem Pode sair daí Ai, caramba, Flash Ela não tá aí Eu disse pra você, amigo Relaxa A gente vai tentar encontrar ela de outro jeito Mas ela não tá em casa Ai, caramba, viu Caramba Tá Vem, Flash Fecha a porta E temos que ir pra algum outro lugar Deixa eu ver Pera O que é isso aqui embaixo, Flash? Você tá vendo? Tem meio que um alçapão Eu nunca vi esse local aqui Que estranho Eu nunca tinha visto esse local aqui Ai, ai Pera Será que tem algum vizinho ali Que sabe de alguma coisa Eu não tô vendo nada Flash Flash, você caiu aí Caramba, Flash Calma Eu vou aí te ajudar Eu vou aí te ajudar E ai O que? Que lugar é esse, Flash? O vampiro? O bebê Flash? Menino Flash? O que vocês estão fazendo aqui? O que você fez com eles, vampiro? Por que você prendeu os filhos do Flash? Aqui estão eles, Flash E por que você fez isso? O que? Só tem um jeito de salvá-los? Como? Você quer um beijo do Flash? Ai, não acredito Então, você quer um beijo do Flash pra poder soltá-los? Ai, Flash Caramba, não acredito Eu acho que você vai ter que fazer isso Porque, olha Eles estão presos aqui A menina e o menino Flash Eles estão aqui presos Ai, caramba, pessoal Não acredito Vai ser o único jeito, Flash Então, trate de... Já beijaram? Pera, tem que... Ai, outro? Ai, caramba, pessoal Então, eu posso soltar eles, né, vampira? Tá, vem, vem, vem Vem, menino Flash Vem rápido Vem rápido Caramba, não acredito que a vampira foi capaz de fazer isso com vocês Ai, vem também, menina Flash Ai, caramba, pessoal Venham, venham rapidos comigo Ai, não acredito que você fez isso, vampira Eu nunca esperava isso de você Vamos, pessoal Vamos embora Ai, já resgatamos todo mundo Vem, Flash Não adianta mais ficar aqui Deixa a vampira aí Ela ficou maluca Ai, caramba Dá pra sair por aqui Boa, boa, boa Ai, caramba Vem, pessoal Vem Saiam daí Ai, caraca Finalmente Conseguimos resgatar os filhos do Flash Que foram sequestrados pela vampira Aqui no mundo do Minecraft O Minecraft O Minecraft O Minecraft